Jesus Nazareno Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto sentindo Qual anjo divino Toroa de espinho Que o povo lhe deu Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizeram Sem ter compaixão Que lhe deram em maio Jesus recusou Sentindo a gominha Da morte e da dor Eloi, Eloi Lama Sabacitani Cramava o Pai O divino Jesus O voo ele entrou De novo com amor Sem forças, porém O pés respirou A luz e veias trevas A terra tremer Morrendo na cruz O Filho de Deus A luz e veias A luz e ver A separação Nos dando a graça A paz e a paz A paz e o perdão Eloi, Eloi Lama Sabacitani Lama Sabacitani Lama Sabacitani O mestre espirou O mestre espirou